Você, você, me desacabou Depois de todas as experiências, eu tenho que fazer Eu tenho que decidir que eu não adorarei mais ainda Eu sempre falo muito forte, a vida em tantas coisas no casino Mas não é que eu tenho que fazer o primeiro, não Eu sempre falo, não é que eu tenho que fazer Eu sempre falo, não é que eu tenho que fazer Eu sempre falo, não é que eu tenho que fazer Você, você, me desacabou Você, você, me desacabou Baby Eu sempre falo, não é que eu tenho que fazer Eu sempre falo, não é que eu tenho que fazer Eu sempre falo, não é que você eu tenho que fazer Eu sempre falo, não é que você, me desacabou Eu sempre falo, não é que eu não Amém O LAS O SAA A SE derweza cogme O Baby KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK M M M When Miguel Pab, Mo Cas, Say wedding, kart, p L어� A The Back Super Subscribe Com V By Le C O N Amcus, Ou deme-mwe nan-pourri Semi-ma-fim-sa-an-pour Men-pa-ple ou-fem-di-tor Mwe-pa-pande ou-pou-se-mande Men-tan-pou-i-von-ti-gade Mew-met-mwe-se-tout-con-we Nan-moun-pou-l-eternité Chou-fou-pec-se-t-is-wa-u-se-n-e-t-e Kan-e-ve-de-ne-n-dispare Ame-pec-an-pou-nan-pap-ple Mwe-pa-pande ou-pou-se-mande Men-tan-pou-i-von-ti-gade Mew-met-mwe-se-tout-con-we Nan-moun-pou-l-eternité Eu quero passar que o sol se me prende O que a liberdade não dispara Não vá ver, não vá ver Não vá ver, não vá ver Não vá se celebrar E se você compreende, não vá ver Não vá ver, não vá ver, não vá ver Você deve ser caro Você deve ser caro Baby, 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 você deve ser caro